Fala rapaziada, mais um vídeo começando aí pra vocês, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal e comenta também pra ajudar o YouTube aí a engajar mais nossos vídeos aí, beleza? Salve família, hoje estivemos aqui no Alianz Parque, vamos conversar com o pessoal da WTorre pra tirar algumas dúvidas de todas as embrolhas que tá acontecendo, referente ao gramado, referente a outras questões, né? E foi tirado todas as dúvidas nossas, hoje, a partir das 9 horas, no TV Mancha, estaremos falando tudo pra vocês, tá bom? Tudo que foi conversado aqui, não tá passando pra vocês, então não perca, as 9 horas estaremos falando sobre esse embrolho do Alianz Parque aí. Agradecer a WTorre por ter nos recebido, né? Ficamos conversando aqui por um tempo aí tão grande, viemos aqui olhar, descemos, fomos conversar bastante coisas, tiramos bastante dúvida, perguntei de tudo, o Paulinho perguntou de tudo também, né? E foi tudo sanado, foi coisa que a gente nem sabia, né? Coisas que a gente imaginava de um jeito e, na verdade, é do outro, tanto do Palmeiras como da WTorre. Deixa seu like, comenta, se inscreve pra ajudar nós aí, chegando na reta final do Paulistão. Então, tamo junto, voltando as lives aí, então, ajuda a nós aí, rapaziada. Grande abraço, valeu, é nóis.